Manduca é esperto e já sabe que Tertulhinho e Zé Paulino são irmãos. O que foi que te contou, hein? Ninguém. Eu tive passarinho. Fiquei vindo daqui, dali. E não é que o menino ficou feliz por demais com a notícia? Se tu é irmão do meu outro pai, quer dizer que eu tenho o mesmo sonho que você. Então quer dizer que eu sou um Tertulho de verdade, hein? Manduquinha, tu sempre foi um Tertulho, rapaz. Tu é um Tertulho. Hoje, Mar do Sertão.